Fala pessoal, tudo bem? Medina falando com vocês novamente em mais um tutorial aqui para o canal. E hoje eu vou falar do Splitcam, que é um software de transmissão e faz multi-stream, multi-saídas para a internet nativamente, beleza? O site é esse aqui, para você poder baixar e instalar no seu computador, é o multi-stream.io, beleza? O link vai ficar abaixo. Então, de cara, ele já fala que ele está fazendo aqui um multi-stream para mais de 30 sites, enfim, ao mesmo tempo, né? Inclusive para stream customizado, com RTMP, ou para plataformas, beleza? Então, basta você clicar no botão aqui, baixar o programa e instalar, beleza? É um programa simples, como qualquer outro programa, basta avançar, avançar e finalizar, beleza? Feito a instalação no seu computador, rapidinho ele vai instalar, você abre o programa para a gente fazer a configuração que eu vou mostrar para vocês agora. Então, este é o programa, assim que você instalar e você abrir ele, vai ser essa cara que ele vai ter, né? Não vai ter nada adicionado para o padrão, obviamente. Então, a gente vai fazer a configuração dele aí, inicial, tá? Lembrando que é um programa de transmissão, que eu falo para vocês sempre, né? Você deve aprender transmissão, você não deve decorar um programa, porque se você aprendeu no OBS, se você aprendeu no VMI, etc., você vai chegar num programa desconhecido, você sabe como, pelo menos, a base, né? Como você adiciona entradas de áudio, de vídeo, se você precisar sincronizar, se você precisar configurar sua saída para a internet, que tipo de resolução, quantidade de bits, esse tipo de coisa não muda de um programa para o outro, beleza? Todos eles devem seguir as mesmas regras, tudo bem? Muda layout, muda recurso, mas o básico para todos serão os mesmos, tranquilo? Dito isso, vamos conhecer o programa, né? Vamos aqui na parte superior primeiro para a gente ver a questão das opções de configurações aqui. Então, aqui é save, né? Para você salvar o projeto, está até te falando aqui o caminho, né? Que ele salva. Se você quiser abrir um projeto, já que você fez, etc., e tal, logs, aquela coisa toda, tá? Vamos aqui em settings. Não tem muita coisa, então a configuração da base aqui, o HD eu deixei, beleza? Então, é conforme a resolução que você escolher e os FPS que você escolher, tudo bem? Tudo mais, aqui eu não vou mexer em nada. Esse cara aqui é o nome que ele tem, tá? O que é esse cara aqui? O split cam aqui, ele é bem interessante pelo seguinte, é... A característica mais interessante dele é o seguinte, ele serve como virtual cam, beleza? Então, o OBS também serve, né? Mas ele serve tanto na parte de vídeo como na parte de áudio, né? No caso do OBS ali padrão, você reconhece ele como câmera virtual à parte de vídeo, né? Esse programa aqui, ele tanto serve como fonte de vídeo virtual, né? De imagem, né? Como também de áudio, tá? Então, é bem interessante. Aí você pode colocar o nome que você quiser aqui, ó. Eu vou colocar aqui, vou tirar esse vídeo drive, vou tirar só split virtual pra gente saber que se trata dele, beleza? Só dar um salvar aqui, mas acredito que ele vai dar algum erro que eu já vi antes no nome, tá? Vamos ver. Ele deu um erro aqui que eu não posso mudar o nome dele. Então, vem aqui, novamente, ó. E ele volta com o nome, tá? Então, não vamos mudar o nome aqui porque ele não permite, beleza? Deixa padrão mesmo, tranquilo. Então, vamos fazer as configurações iniciais, tá? O meu que está com o palco, o nome da cena 1, porque eu coloquei, tá? Mas você pode botar o nome que você quiser aqui, ó. Cena 1, qualquer coisa, beleza? Você pode deletar a cena, obviamente que a primeira você não pode deletar. E você pode duplicar, ó. Então, você clica aqui, ele copia, tá? Ó, cena 2, dá um enter, né? Então, não ativa aqui o nome. E beleza, tranquilo? Clica dentro da cena. E aqui tem essa parte de media layers que você adiciona as fontes dentro das cenas, tá? Então, basta você clicar no maisinho e escolher o que você quer, ó. Webcam, câmera IP, navegador, capturar a janela, perdão, capturar a tela, janela, tela de jogo, microfone, entrada de áudio. Mesma coisa que os outros programas, tá, pessoal? Imagem, vídeo, slide, texto, não tem muita coisa diferente aqui. Tem essa parte aqui que é alguma coisa relacionada ao, algumas, é, esse plugin aqui desse Lovense Video Feedback. Não sei, deve ser uma coisa pra jogo, não faço a mínima ideia e também não vou testar. Então, vamos adicionar aqui primeiro uma webcam, uma fonte de vídeo, por isso é uma placa de captura, qualquer coisa, né? E ele reconhece o que eu tenho dentro do meu computador já, tá vendo? Minha câmera integrada, uma câmera virtual aqui, o NDI e a minha webcam. Aqui eu posso melhorar a resolução, né? E os FPS também. Então, basta eu adicionar. Automaticamente ela já vem pra cá, já está aqui na tela, beleza? E eu posso também adicionar aqui uma entrada de áudio. Então, eu venho aqui em mic, né, microfone, e escolho, ó, tá vendo? Ele também lista várias entradas de áudio que eu tenho dentro do meu computador. Então, basta eu selecionar o que eu quero, né? Eu quero selecionar essa daqui, dou um ADD áudio, e automaticamente ela já vem aqui pra baixo, ó, já está modulando, beleza? Que é o meu microfone nesse momento, tranquilo? Então, exatamente como os outros programas de transmissão que eu ensino pra vocês aí, principalmente dentro do curso, né? E depois, se você quiser adicionar um texto, né, vem aqui um texto, ó, você coloca aqui o texto, texto, nome da pessoa. Olha que interessante, você faz a edição aqui da fonte, tamanho, alinhamento, ó, né? Você consegue mudar várias coisas aqui, cor. Ah, deixa eu ver, dá ok. Isso, você muda, o que mais? Blink, scroll, deixa eu ver, ah, você coloca o filtro de scroll bem aqui, ó, se você quiser. Vamos ver esse blink aqui, esse blink aqui. Ah, ele fica piscando, ó. Então, é bem, é, achei bem completinho o programa, né? Bem interessante, você pode fazer dezenas de coisas nele aqui, tá? É, do mais, é a mesma coisa, beleza? O que mais a gente pode estar verificando aqui? A parte de baixo, de volume, se você quiser tirar print, ó, ele tira da tela, tá? Essa parte aqui é pra você gravar, então, se você apertar aqui, ele vai começar a gravar. E essa parte aqui é pra você transmitir depois que você configurar aí o seu programa, tudo bem? Bem, instalamos o programa, configuramos umas entradas aqui de áudio e vídeo, né? De texto, enfim, poderia configurar mais coisas aqui. Lembrando que eu tenho a opção de mais cenas, tá vendo? Basta eu clicar nela que ela muda, tá? Eu não preciso nem dar dois cliques, nada, basta eu clicar que ele já muda. Se eu quiser adicionar mais cenas, eu adiciono aqui também, tá? Então, eu posso adicionar outras coisas aqui nas outras cenas sem problema. Se eu clicar aqui, ó, ele tira a parte da exibição da fonte. Beleza? O que mais temos aqui? Temos essa parte aqui, que seja de filtro, né? Questão de RGB, questão de iluminar, né? A imagem, questão de blue, ó, desfocar. Efeitos, tá vendo? Você pode colocar aqui também, ó. Outros efeitos aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Despervermelhado, desverdeado, né? Que o RGB dele aqui, tá? Aqui você pode dar mais contraste, ó. Mais brilho, né? Se você quiser. Beleza? Deixar assim. E você pode também agora configurar a parte de transmissão, que é o interessante, né? Então, basta você clicar aqui. Ele vem padrão com restring, tá? Mas você pode ignorar, não tem problema. E basta você adicionar o canal que você quer transmitir, ó. Então, ele vai te dar algumas opções aqui. Padrão, né? Da mesma forma que os outros programas que trabalham dessa maneira tem. É o padrão que o YouTube e o Facebook, né? Ou você pode também customizar, né? Vem aqui, dá um custom. E coloca aqui o nome que você quer. Qualquer nome. É YouTube. Aí aqui você coloca a URL do YouTube. Você coloca a chave. E coloca aqui o preset que você quer configurar, né? O que é esse preset aqui? Esse preset nada mais é do que a parte de configuração de resolução, né? De encoder, de bits que você quer transmitir. Ele te dá aqui alguns. Se você clicar aqui, ó. Você seleciona alguns. Aqui ele está falando que vamos usar o hardware, né? Com o NVENC. Usar o hardware com o QuickSync da Intel. Ou usar o software que é o X264, tá? Que eu não recomendo. Então, se eu vir aqui, eu posso selecionar 720p. Tem mais opção? Tem. Eu posso criar uma nova aqui, ó. Eu não quero usar isso aqui. Eu quero usar essa aqui. Custom 1080p. Aí eu escolho, né? A questão do encoder do áudio. Só tem o AAC. Aí eu escolho o encoder do áudio, né? Só tem essa opção. Pode deixar 128 bits aqui sem problema, tá, pessoal? Porque as plataformas, elas não... A maioria não aceita mais que isso. Escolho o encoder. Vou escolher o NVIDIA. CBR para me definir o bits que eu vou trabalhar. Eu posso mexer na resolução, né? Eu não quero deixar em HD. Eu quero deixar em Full HD. Então, você pode escolher aqui, ó. Full HD 1080, beleza? Escolha os FPS que eu quero trabalhar. Aqui o preset você pode deixar médio, tá? Não tem problema nenhum, beleza? O keyframe já está em 2. Profile deixa em alto. E aqui eu posso escolher... No caso, o Full HD eu escolhi entre 4 a 6, né? Então, bota aqui... É... 6.000 megabits. Basta eu salvar, beleza? E selecionar ele aqui depois, ó. Tá vendo? Então, não precisa exatamente utilizar o que estão aqui. Ele não vai salvar aqui porque eu não coloquei nenhuma URL. Então, basta eu colocar qualquer coisa aqui. Medina.com.br. Pronto. Uma chave aqui. Salvei. Beleza? Lembrando que isso aí foi fictício, né? Eu só coloquei para preencher o campo ali, tá, pessoal? Não... Você tem que colocar o URL e a chave aí do local que você vai transmitir, beleza? Então, está adicionado aqui, ó. O custom que eu criei, né? Então, eu posso desativar. Caso eu não queira transmitir em determinado momento para aquela plataforma. Eu não preciso deletar. Basta eu desativar. Eu posso adicionar também outra aqui, tá? Então, eu posso fazer tanto o custom como eu posso escolher aqui para logar, né? Ah, eu quero o Facebook, né? Aí você vai colocar aqui qualquer nome que você queira, né? O nome que você goste. Ou qual que é o stream do Facebook, né? Já está aqui. Basta botar a chave, né? Botar a chave aqui. Selecionar o meu... Aqui ele está te falando que ele te recomenda esse preset aqui para o Facebook, tá? Se você quiser utilizar ele, pode utilizar. Até porque não tem problema não utilizá-lo, porque o Facebook, ele é HD, né? Full HD, normalmente. Pelo menos para a maioria das pessoas. Ou você pode também selecionar outra aqui, ó. Selecionar o Full HD que a gente criou. Beleza? E instalar ambos, né? O Facebook e o YouTube. Ah, mas eu posso fazer da mesma forma que você fez o Facebook aqui? Pode. Vamos deletar o custom aqui. Adicionar aqui. Clica no YouTube. Vamos continuar. Bota o nome que eu quiser aqui. Coloca um achado do YouTube que eu quiser, né? Eu boto aqui qual é o URL do YouTube. Ah, eu quero a global, não quero a backup. Beleza? Qual que é o preset? Vou selecionar aquele que eu criei. E eu vou dar um save. E ambos estão aqui. Beleza? Então, já configurei minhas duas plataformas. Obviamente que não está correto aqui os dados, né? Só fiz para demonstrar para vocês. Então, basta você pegar lá a sua chave, lá que você configurou o teu painel lá do YouTube, né? Agendou uma live lá. No Facebook você agendou uma live. Colocar a chave aqui. Se for uma chave permanente, não precisa mais ficar copiando e colando, né? Basta você fazer a configuração de agendamento lá no YouTube e no Facebook, né? Configurar a sua live lá. Então, basta eu clicar aqui e iniciar a minha transmissão normalmente, tá? Então, antes da gente finalizar esse vídeo, né? Mostrei para vocês a parte da configuração aqui de cena e tal, né? Bem simples, não tem muito segredo. Adicionar aqui suas fontes, né? Configurar suas saídas para a internet. Basta você clicar aqui e adicioná-las sem problema nenhum, tá? E também gravação aqui e tal. Não tem muito segredo, é um programa bem enxuto, vamos dizer assim, né? Mas a característica interessante dele é o seguinte. A questão dele servir de fonte de mídia virtual, vamos dizer assim, de câmera virtual, não só na parte de imagem, como também na parte de vídeo. Então, você pode... Eu vou abrir aqui um VLC para vocês verem. Perdão, eu não vou abrir um VLC. Vou abrir um Zoom da vida, né? É um programa de videoconferência. E vou selecionar a minha câmera e meu microfone apontando para o Splitcam, beleza? Então, ele vai servir de fonte não só de imagem, como também de áudio virtual para eles, tá? É muito interessante isso porque, repito, como eu falei no início, OBS serve somente como imagem, né? E às vezes você quer mandar não só a tua saída de imagem ali, o teu PGM, no caso, tua saída. Não só a imagem, como também o áudio, tá? Então, eu estou com o Zoom aberto aqui, ó. Então, basta eu vir aqui e selecionar a minha fonte. Tá vendo aqui, ó? Split Video Drive, que a gente viu lá no começo, lá, né? Então, está ali, ó. Então, já está selecionada a minha fonte, né? De vídeo, que é o programa. Então, eu posso fazer as configurações no Splitcam ali. Posso fazer as minhas mudanças, que ele vai aceitar aqui no Zoom, beleza? E a parte do áudio, ó. Vamos vir aqui no áudio e vamos selecionar aqui no microfone, ó. Está aqui o meu microfone, né? Eu vou selecionar quem? Eu vou selecionar o carinha ali, ó. Você percebe aqui do OBS, ele não aparece, ó. Está vendo, ó? Ele não aparece do OBS, mas aparece esse carinha que a gente instalou aqui, o Splitcam, beleza? Então, perceba, ó. O microfone testando, ó. Está modulando. Eu estou enviando não somente o vídeo, como também o áudio. Então, é bem interessante. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. É um programa legal, interessante. Então, coloca aí para testar. Faça suas transmissões, multitransmissões. Manda aí para o YouTube, Facebook, enfim, para outros destinos. Utilize ele como fonte de virtual, né? De imagem e também de áudio, né? Se caso você precise. Achei bem interessante. Obviamente, não tem todos os recursos que nós estamos acostumados aí com o OBS, com o VMIX e tal. Mas, é um programa aí que pode servir, sim, para você aí depender da sua situação, tá? Então, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo, nos comentários. E também, não esqueça de clicar no link abaixo aí do curso de transmissão. Ele é um curso destinado para igrejas, porém, todo o conhecimento ali, você pode estar aplicando em qualquer situação relacionada à transmissão. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.